Os 20 anos do Conselho Municipal da Pessoa Idosa foi celebrado na última semana. Avanços importantes aconteceram nessas últimas duas décadas e para 2024 o objetivo é implantar mudanças significativas dentro da lei municipal para a valorização ainda mais da pessoa acima de 60 anos. O Conselho é um órgão que busca constantemente políticas públicas para este público. A gente trabalha muito junto as políticas públicas do município observando, percebendo, solicitando, pedindo mesmo para que haja a maior forma possível de atender com qualidade o nosso idoso desde a acessibilidade, uma alimentação melhor, a habitação e assim por diante. O Conselho também recebe denúncias feitas anonimamente através do Disque 100, canal mais indicado para relatos de negligência ou violência contra a pessoa idosa. E chega para nós o Disque Denúncia, eles preservam a identidade, não é divulgado, então é anônimo. E qual é o nosso papel? É de encaminhar para os serviços que fazem um atendimento adequado a estas situações. O destaque da cerimônia que aconteceu na Prefeitura de Itatiba foi a certificação entregue pelas mãos do Conselho Municipal para algumas entidades de longa permanência destinadas ao domicílio de pessoas acima de 60 anos em Itatiba. Rosa dos Ventos, ela vem trazendo para os idosos e para a família que antigamente aquela visão de asilo, de maus tratos, que isso não é para existir mais. Infelizmente ainda existem alguns lugares com essa visão, mas Rosa dos Ventos está trazendo algo inovador. Várias atividades durante o dia, atendimentos de outros profissionais que vêm até a Rosa dos Ventos, dentista, médicos, psicólogos, artesãos, educadores físicos. Fora as atividades que eu já falei que a gente realiza com eles, o convívio familiar também é muito importante. Então Rosa dos Ventos tem um elo de ligação muito importante para não quebrar esse convívio familiar e idoso, para ele não se sentir também, a família esqueceu de mim, não. Rosa dos Ventos traz algo inovador. Há um tempo atrás, a gente tinha muito mais jovens do que idosos. Hoje, até 2025, a nossa população vai ser 25% de idosos, da pessoa idosa. Então a gente precisa ter um olhar crítico para eles, um olhar de amor, de carinho, de afeto, de acolhimento. E isso começa lá na casa, junto com a família. Quando vem nos procurar, a maioria que nos procura, é porque precisa de uma ajuda a mais, que esse suporte já foi dado em casa e que eles têm, eu falo que o maior ato de amor que tem com o idoso é quando a família decide realmente colocar em um lugar digno. O envelhecimento é inevitável, mas a pessoa idosa pode e deve ter uma vida repleta de dignidade, autonomia, autoestima e, principalmente, respeito. Quem é o idoso? É a casa da sabedoria. Hoje, o empresário, ele já não está preocupado com a idade, não. Muito pelo contrário, né? Ele quer a pessoa idosa, porque tem toda uma experiência e que vai ter um lucro maior na sua empresa, no seu trabalho. Então, nós já tivemos muitas mudanças, nós tivemos muitas conquistas, mas a gente não pode cruzar o braço, não. Hoje, nós sabemos que tem mais jovem ainda do que idoso, mas é uma questão de alguns anos que isso vai mudar. Então, nós vamos ter menos jovens e muito mais idosos. E para esse pessoal que a gente tem que estar trabalhando.